A pessoa às vezes olha um médium e pensa assim que é uma habilidade. Normalmente, boa parte da mediunidade existente é kármica. Dos médiums que existem, 90% existem por questões kármicas. Então, o desenvolvimento mediúnico normalmente acontece na tora. Ele pega as pessoas sem que elas consigam sequer controlar. E quando elas pegam, elas sentem um embaque e uma transformação no seu comportamento. Elas ficam absolutamente descontroladas. Principalmente no começo, onde não há conhecimento da mediunidade, onde não há domínio sobre o corpo, onde não há noção de quantos espíritos conseguem influenciar a gente. Então, o desenvolvimento mediúnico ou a própria mediunidade de si não é uma coisa desejável. Uma coisa é a sensibilidade, é o parapsiquismo desenvolvendo de forma equilibrada, saudável, através da vontade e desenvolvimento de um passo que você vai dando da coisa. É um monstro que chega até você e tem um fundamento. A mediunidade acontece porque existe no sistema energético uma modificação. Desde a formação espiritual, da entrada no corpo da mãe, que se junta ali, o sistema energético passa a ser mais, digamos assim, a capacidade de drenar mais a energia, deixando ele ectoplasmicamente mais palpável, tocável. Quando isso acontece, você tem uma variação muito forte desse mundo, que é o que faz as pessoas modificarem, modificarem o humor, sentir... O médium não sente o que o outro está sentindo, ele sente o que ele está sentindo e com o tempo ele começa a interpretar que aquilo não é dele. Então, é uma dor, é uma agonia, chega a ser constrangedor, porque ele já não sabe mais quem é ele e quem não é, e passa muitas vezes, principalmente aquele que está em desenvolvimento ou não, se cuida, a viver uma vida atormentada entre os dois mundos, tá? Vamos lá. Todo desenvolvimento mediúnico começa em casa. A qualquer momento, vocês podem perguntar coisas, o Eudes vai ajudando a gente ali, tá? Eu estou um pouco gripado, bem pouquinho, gripado com a garganta um pouco ruim, então eu vou deixar a água relativamente perto aqui. Mas vocês podem me perguntar, a mudança de temperatura e tal, aqui em São Paulo, o costume, né? Costumar. Não mudando nada. É, em Recife não muda, então o corpo daí a gente tem que acostumar aqui com... São Paulo ia acabar de amanhã acordar da quente, aí depois de amanhã frio, chuva. Vamos lá. Começa em casa. Normalmente, jovens, né? Começam na adolescência. A mediunidade também pega na infância, tá? Pessoas sofrem grande influência na infância, mas o processo de desenvolvimento normalmente vem numa casa preparada, ou casa de umbanda, ou uma casa espírita, um lugar espiritualista preparado, pessoas com conhecimento preparado. Mas normalmente, os primeiros passos da descoberta da mediunidade chegam na puberdade, no começo da saída da infância. Na infância já se tem traços, mas ali você... O que que acontece? A mudança de hormônios, a mudança faz com que o corpo comece a movimentar mais ainda magnetismo, mais energias. E a parte da personalidade, essa confusão toda, começa então a você ter um médium, ou pega no começo, no meio da vida, que é a mesma coisa. A única diferença é se tem ou não tem conhecimento sobre espiritualidade, mesmo tendo o desenvolvimento médium, que é barril, velho. É difícil. Barril, quando a gente fala na Bahia, é difícil pra caramba. As reações são complexas. Ninguém entende muito, nem a própria pessoa. Há uma dificuldade muito grande de manter o emocional equilibrado, com isso os hormônios, claro. A dupla personalidade constante, as explosões, os gatilhos emocionais chegando a níveis fortes. Enquanto a forma ideal, quando você descobre a mediunidade, vai pro lugar, é você usar mediunidade de forma constante. Se você tem mediunidade e ela começa a atuar em você de forma ostensiva, quer dizer, não tem mais jeito, tá contigo. Se você não tiver uma constância, ou, porque tem gente que às vezes é evangélico, não vou fazer. Aí, porque não faz diferença a sua religião. A mediunidade, ela existe desde a época das cavernas. O cara morria e começava a influenciar o outro, e a pessoa que estava ali encarnada tinha sensibilidade. Claro que ela foi evoluindo, mas sempre existia obsessão, mediunidade, sensibilidade, sempre. O que existe hoje é lugares que começaram a estudar o assunto e criaram planejamentos, guias para ajudar os médiuns. É muito melhor um lugar desse do que não um lugar desse. Então, se você tem conhecimento sobre... Tem gente que tem conhecimento sobre espiritualidade e nega a mediunidade. Não, eu tenho que ter controle sobre o meu corpo. A paz tem uma diferença tão grande entre a teoria e a prática. Onde morre Maria Prea, fácil aí. Muito. Mas não, não sei o quê, onde eu estudei, disse que não é assim. É assim que é. Você vai sofrer uma mega influência. E a mediunidade pode chegar, como eu falei, a qualquer momento da vida, tá? Você está indo, está indo, está indo, nada, ela lhe pega. E se chegar, meu velho, é porque a espiritualidade abriu. Nada acontece por acaso. E quando abre, ou você cuida, ou você vai destrambelhar. Porque você vai viver meio que do lado de lá e do lado de cá, e com constante alteração de humano, não vai controlar desgrama nenhuma. Então, a forma ideal é, num lugar correto, ou estudando, é você adquirir uma constância no estudo e na utilização do sistema energético, tá? E com isso, através do estudo, você vai conhecer a consciência do que é a mediunidade, responsabilidade com o uso, principalmente como a sua própria vida, já que você vai influenciar a vida dos outros com a mediunidade. Quem morar com você, meu pai, vai passar por todos os perrengues. Só sabe quem tem um médium em casa. Aliás, você tem um médium, às vezes nem sabe que tem, tá?